E aí, rapaziada, como vocês estão? E aí, maninho, eu tô bem. Cara, eu tô ótimo, e você? Cara, eu tô bem, mas eu quero fazer uma pergunta. Todo mundo aqui já é um Hashra? Sim, eu sou. Cara, incrivelmente eu ainda não. Só matar alguns Onis. É um Valt, cara. Pode crer. Cara, antes de tudo, eu queria testar nossas habilidades. O que você acha de todo mundo aqui fazer uma batalha? Pode ser. Vocês querem mesmo? Pode ser. Ah, então vamos, vem cá. Bora. Ó, tô aqui. Quando vocês quiserem, a batalha começa. Por mim também, quando vocês quiserem. Quando vocês quiserem, eu quero que respiração, pronto. Vai, um, dois, três, valendo. Então, toma, Gabs, Lô. Vou chegar aqui. Nossa, tem alguém muito forte, tá? Então, toma. É o Gabs? Ah, a descrição do... É o Gabs, né? E aí, Gabs, se liga. E aí, toma. Tomou? Ou errei? Mas, mano, você não dá muito dano, não, viu? Sério? Sério. Nossa, tá. Eu tô com muita pouca vida. Devei o Valt, eu acho. Eu deixei ele envenenado. Nossa, mano, a do Gabs é muito OP. A do Gabs é? Tá. Ô, Gabs, você vai ganhar, Gabs. Essa é muito OP. Pior que é, mano. Já foi de vez, Crazy. Calma, chega aí e vem. Vem, vem, vem. Toma. Toma. Eu nem sei qual forma minha é boa e qual não é. Eu sei, só que eu tô usando errada. Ah, eu tô com fome. Toma. Morri. Já foi. Não, mentira que... Ô, Gabs. Mano. Pô, foi lindo, né? Foi muito bom. E, Crazy, sabe a minha teoria da respiração do Gabs? Acho que a moderna da Lua é, tipo... Eu acho que é a mais próxima do Sol, tá ligado? Você acha? É, que tipo, meio que o... Quem tinha a da Lua, meio que era o irmão do Yorite. É verdade, né? Também que tem sentido, né? Aham. Então, Valt, mas eu tô numa missão onde eu vou ter que ir lá no trem, tá ligado? Ah, derrotar o demônio do trem lá, o emo? Eu acho que é. Qual missão? Que isso? Olá, humano. Oxe. E essa roupinha aí, mano? Como assim, humano? Cilosa, né, véi? Ô, é da hora. Tem um B com uma cidade ali, coisa da loucura, né? Aham. Ô, o que você tá fazendo aqui? Ah, mano, eu só tava andando aqui, matando uns moni, tá ligado? Ah, tá ligado. Mas por que você chama a gente de humanos? É normal. Não, eu falei humanos? Não, mano. Falei, rapaziada, eu sou humanos, lógico. É um pouco estranho, mas ok, então. É modo de falar, cara, é modo de falar. É loucura aqui também. Não, Valt não é meu doidinho mesmo, mas pô, você tá com chapéu estiloso. Sua roupa inteira tá estilosa. Ô, brigado, hein? Também achei muito estilosa. Se liga só a minha respiração, mano. Muito da hora, né? Nossa! Mas cuidado, que eu sou iniciante. Ó, você também tem. É muito da hora, mano. Irmãos de respiração. É, pior que é. Ô, essa daí me interessa, hein, Valt, depois. Ô, Valt, se você quiser trocar, mano, eu tô com duas Nishirin do Trovão aqui, se não tem interesse, não. Cara, quais são elas? Pô, acabei de falar, duas do Trovão, pô. Ah! Ah, então nem quero. Tá viajando. Ô, você troca por quê aí, Valt? Cara, qualquer Nishirin que não seja igual. Ah, eu não tenho Nishirin, eu só tenho esse daqui, ó. Ah, pra proteger de Oni. Ah, a máscara do Urokodaki? Aham. Eu quero aqui, ó, toma. Ah, então, perfeito, valeu. Nossa, é sério que você troca o Nishirin por isso, mano? Que decepção. Cara, é mó útil. Achei que vocês eram mais inteligentes. Ó. Toma, tá? É, mano, achei que foi uma troca justa, tampou sua feiura. Toma, mano. É brincadeira, é brincadeira. É melhor segurar aí. Pô, mas então, vou ter que ir ali, beleza? Então, vou trafitar algumas coisas aqui, aí a gente se vê depois. Beleza. Pô, massa que você tá aqui no servidor jogando com a gente também. Eu vou ter que ir lá fazer umas missões também, então, qualquer coisa, é só mandar uma mensagem aí no chat. Beleza, beleza. Então tá bom, falou, a gente se vê por aí. Falou. Bom, rapaziada, minha próxima missão é a missão do trem. Então, preciso achar o trem. Mas eu só vou achar se eu procurar. Então, bora lá, que minha jornada em busca desse trem tá apenas começando. Finalmente, eu encontrei um trem. E o melhor de tudo é que tá de noite, rapaziada. Ou seja, o Emu vai tá lá e eu vou conseguir lutar com ele e completar a minha missão. Então, beleza. Só falta eu encontrar ele. Eu vou entrar dentro do trem e vou ver se eu consigo encontrar ele em algum lugar aqui. Porque eu sei que ele fica aqui no trem. Tá, vai ser só... Ai! Nossa, ele spawnou, ele spawnou, ele spawnou, spawnou, spawnou. Ative a minha marca. Bom, eu não tô enxergando nada, galera, mas eu tô usando aqui minhas respirações. Uou! A do vento é muito forte. Eu acho que eu completei. Eu acho que eu completei. Bom, eu não entendi nada, mas eu acho que eu completei. Deixa eu ver se a missão contou aqui. Porque... Ah, eu derrotei ele. Era pra missão ter cont... É, eu derrotei ele. Bom, como meu mining tá bem lagado, pode ser que conte depois de com o tempo. Nossa, mas aqui tem muito Oni. Tipo, muito Oni mesmo. Eu acho que é melhor eu sair daqui. Na real, não. Vou testar minha nova respiração. Toma. Tá, essa respiração é muito forte. É a do vento. Nossa, tá te fazendo uma coisa. Meu Deus, eu não vou sair daqui. E a missão contou do nada. Tá, eu acho que eu vou voltar pra vila. Até porque o Valt tá me chamando pra ir pra vila. Beleza, rapaziada. Eu já tô chegando aqui na nossa vila, que ela é bem próxima do spawn. Será que já vai ter algum dos meus amigos aqui na vila? E eu não sei o motivo do Valt ter marcado essa reunião. Tá, já tem gente aqui. Salve, salve, família. Salve, salve, minha troca. Opa, opa. E aí, Crazy. Se liga só. O quê? Olha só a respiração do bambu do cara. Opa, então você tá pegando no bambu. Isso! O que é isso? O que é isso? O Valt conseguiu a espada do bambu aqui, ó. Ah, eu vou cair longe dos caras, mano. Ok. Isso era pra ser forte? Não, eu tava até guardando uma espada aqui que eu consegui. O cara virou um panda. O cara virou um panda! Esse é o poder da respiração do bambu, mano. Ah, então você chamou a reunião aqui no meio pra falar da respiração do bambu. Eu vou dar um pipoco nesse cara, velho. Nossa, mano. Nossa, se for isso, eu vou embora, cara. É só isso mesmo. É só isso, mano. Eu sou um panda agora, eu sou muito fofo. Obrigado, aí, por, tipo, fazer eu sair da minha missão e vir até aqui. Tá humano sendo humano, né, velho? Então. De novo humano? É complicado, né, Everett? Não, Valt, agora você vacilou mesmo. Valt. A minha próxima missão é derrotar o Lua Inferior 6, então eu vou atrás dele. Até porque eu sou um rastra, então eu tenho que caçar os Luas. Já tá na hora, né? Esse daqui é o bioma que fica os Onis. Então eu vou entrar dentro desse bioma, porque talvez eu possa encontrar o Oni que eu tô procurando. Tá, aqui tem muitos Onis parecidos. Não, 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 não. Será que eles vão me atacar, velho? Vou levar eles pro Tomioka. Vem, Tomioka, derrota eles aí. Pô, deixa eles ali lutando com o Tomioka. Vou procurar o Oni que eu preciso derrotar pra passar de missão. Nossa, galera, o que que tá acontecendo aqui? Meu Deus. Tá, eu não tô sabendo de nada. Nossa, eu só tô derrotando muito Oni. Nossa, olha isso, o tanto de Oni que tá correndo atrás de mim. Poxa, ele tá aqui no meio, ele tá aqui no meio. É esse aqui que eu preciso derrotar. Vai, tem que contar a missão, tem que contar a missão. Tá, eu não posso ser derrotado, meu Deus, socorro. Ah, é sério, ele foi derrotado e não contou a missão pra mim, cara. Eu tenho que derrotar ele sozinho. Mas antes de tudo eu preciso me curar, né, porque aqui tá difícil. Rapaziada, tem outro dele ali lutando. Tá, eu já vou lá, vou lá. Até com pouca vida mesmo. Boa. Ai, eu tô quase indo de ralo. Tá, galera, eu ainda não tô todo regenerado, mas eu vou voltar lá pra lutar com ele. Beleza, eu vou tentar chegar com a respiração da água e toma. Nossa, ele dá TP. Nossa, ele é muito forte. Eu vou aproveitar que ele tá lutando com a Shinobu. Pouca vida ele tá, beleza. Uh, uh, eu acho que eu derrotei. Ah, eu acho que eu derrotei ele. Eu derrotei, eu derrotei. Contou, contou, contou. Tá, contou. E agora eu tenho que sair daqui de alguma forma. Cara, eu saí dessa daqui por pouco, velho, por pouco. Mas o bom é que eu consegui completar a minha missão. E eu acho que eu já tô bem forte. Eu chamei meus amigos ali pra ir na vila. Porque eu quero saber se eles estão ficando fortes ou não. Agora que eu cheguei aqui na vila, vai ser só esperar eles. VaultCraft, voltou? Volte aí, Crazy. Não, voltou não, né? Chegou. Cara, eu posso te fazer uma pergunta? Você já derrotou algum duro? Cara, pior que eu ainda não, mano. Eu tô nessa missão. Eu acho que eu derrotei dois ou três luas já. Sendo dois inferior e um superior. E, bom, eu tô ficando muito forte, Vault. E eu tava me preocupado com você pra gente se defender. Porque os lonis tão ficando mais fortes também. Isso aí, Demo Slay, é o seguinte. Tu tem alguma roupa aí, Demo Slay, cara? Não, eu tenho isso daqui. Ah, peraí. E isso daqui também. Uh, brigadão. É que tipo quando eu viro meio que o panda, meio que a minha roupa some. Nossa, que azar. Olha aí. Aí, brigadão. Boa, você também tem o negócio do... Aê, coloquei. Aê. Agora sim, mano. Boa, agora você tá bem. Tá, agora só falta o Gaps e o Herbert, tá ligado? Pra gente trocar uma ideia. Eu quero ver se eles estão ficando fortes também. Os dois sumiram, não vem nenhum... Ah, eles aqui, eles aqui, ó. Tá aí, já? Olha só se não é eles, mano. Opa, salve. É, o mesmo mesmo, mano. Meu Deus, o que é que é isso na cabeça do Vault, mano? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, que coisa horrível. O cara... Não, o cara já tem a inspiração mais tosca do mundo. Humanos, né? A melhor que o humano. Humano, que novo humano. Ué, a gente não é humano, não? Não, mas assim, depende... Vocês são, é... É, vocês são. E vocês não? A gente? É que responde a pergunta. Que isso? Calma, calma, ele só tá... E aí, e aí, tropa? Calma, é, calma, é. E aí, o que, mano? E aí, Crazy? Deixa eu te perguntar. A gente tem uma perguntinha pra você. Se você não responder, você já sabe o seu destino, né? O mestre Muzan quer sua cabeça. Tá, calma aí, então. Vocês estão falando que vocês são Anis. E vocês estão... Não falei, Crazy, sabe aí. E é disso, mano. E quem fala aqui é a gente. Fica quieto aí, pô. Eu não posso fazer essa pergunta, não? Mas eu sou o Crazy Curioso. Não importa, mano. O que acontece aqui é o seguinte. Você me derrotou. E eu quero a minha vingança. Tá, então vocês estão falando que Anis são melhores do que os Slayers. Ah, então vamos fazer um Battle Royale aqui, então. Mata, mata. Tá, mas calma. Antes de um Battle Royale, a gente tem uma pergunta pra você. O que você sabe sobre a respiração do sol? Ah, que ela é a respiração proibida. E muito forte. E mais forte de todas. Por acaso, algum de vocês tem? Estão falando a verdade? Como é que eu posso saber? É, porque, ó. Beleza. Água, essas daqui, chamas, trovão e vento. É as que eu tenho. Tá, ok. Qualquer coisa, se a gente souber que você tem ou não, a gente vem atrás de você. Bom, olha pro céu. É, então. Acho que agora a gente tem que... Você vai vazar agora? Tem que vazar, tem que vazar, né? Olha lá, que otários. É, é complicado. Já foi um, já foi um. Tem outra aqui. Meu Deus. Ô, Volte. Eles viraram Anis. Vamos fazer um Battle Royale com eles quando ficar de noite de novo? Beleza, então vamos mandar mensagem pra eles. Pronto, chamei eles pra vir aqui pra vila de noite. Então, bom, WatchCraft. Se prepare e consiga uma roupa lá. Vai, vai, vai atrás de uma roupa nesse tempo, vai. Então, eu vou lá atrás de uma roupa digna de mim. Eu vou ficar aqui esperando, porque eu já tô muito forte, demorou? Eu já consegui derrotar dois luas inferiores e uma lua superior aqui do mod. Mas eu ainda não lutei contra nenhum Oni que seja player. Então, acho que vai ser bem interessante a gente fazer essa luta. Então, acho que vai ser bem interessante a gente fazer essa luta.